Bom, agora eu vou, hoje é sábado, 11 horas da manhã, eu vou pro boteco, encontrar a minha turma de boteco, que é um ritual que eu sigo praticamente todos os fins de semana. O sopinho tá bom. Eu não quero não, eu vou de Guaraná. Me chamaram pra falar no congresso sobre a defesa, eu não vou não. E falar sobre a língua nacional, eu não sou filólogo, não sou linguista, não sou estudioso no assunto, sou apenas um usuário da língua. Aqui futuramente tenderá-se a língua brasileira, tá evoluindo muito e se tornou uma língua muito diversa em certas áreas do que você poderia chamar português padrão. O boteco carioca é, eu acho, mais rico de qualquer similar nacional ou estrangeiro. Pra mim, por exemplo, eu respiro muito através deste boteco, porque eu vivo muito enclausurado, vivo muito fechado em casa. Então o meu contato com o mundo, muitas vezes é através do povo pessoal daqui mesmo, que é como eu aprendo como é que vivem as pessoas normais. Tchau!